Qual é a característica dos gases, que só os gases têm, que o estado líquido e o estado sólido não têm? Eu adoei, né? Eu faço sempre assim com a mãozinha, quando eu vou falar gás, eu faço... Te juro! Eu só vou te ensinar gás de verdade, não o segundo ano. Mas eu sempre falo, ó, galera, gás... Eu saio fazendo assim. Ela tem razão. Só pra ter uma noção, outra notícia bizarra. Tá vendo isso aqui, ó? Tem mais ou menos um centímetro por um centímetro. Ou seja, é um centímetro quadrado de pele. Tudo bem pra vocês? Eu vou contar um segundo. Um. Nesse instante que se passou, um segundo, mais de um bilhão de moléculas desse gás que os envolve e se chocou contra esse pedaço de pele. Então a garota tem razão quando ela faz assim com o dedinho. É isso que é gás. Tem um monte de moléculas. Sabe qual é a quantidade dessas moléculas? Dois mil, três mil, até sete mil quilômetros por hora. Agora, na tua pele. Que loucura, né?